Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal E galera, hoje eu vim falar sobre... Eita, moto não mora dessa? Eu decidi... Enfim, caso tenha algum barulho aí, relevem Já cansei de explicar que aqui é difícil de gravar, mas enfim, vai assim mesmo O que eu vim falar hoje é sobre o desfile de 7 de setembro E deve acontecer no Brasil inteiro, só que em alguns lugares deve ser O exército que desfila, a polícia, os bombeiros, não sei E em outros lugares são as escolas, né? E aqui na minha cidade, que é Torreço Maranhão Geralmente são as escolas que desfila, entendeu? Na verdade, todo ano era assim, é onde eu saiba, entendeu? Só que ano passado aconteceu meio que uma treta Meio que a prefeitura não liberou verba para as escolas poderem desfilar e tal E por conta dessa treta toda, meio que só ia desfilar uma escola Por conta que eles eram uma escola que não dependia da prefeitura e tal Então por conta disso só ia ser uma escola Só que aí criaram uma banda independente chamada 7 Culture Tem vídeo aqui no canal, para você queira ver Eu vou deixar aqui no card e vou deixar aqui também no link da descrição Caso você queira dar uma olhada, entendeu? Então basicamente a 7 Culture é uma banda independente Que eles mesmos fizeram e tal Então o pessoal que ficou sem ter a oportunidade de desfilar na sua escola Pôde então se inscrever e participar dessa banda, entendeu? Então no dia acabou tendo Paulo Ramos E também teve a banda Independente 7 Culture, entendeu? Então deu visualização pra caramba aí Foi um vídeo bem legal que eu gravei E muita gente perguntou Eric, tu vai gravar vídeo esse ano, não sei o que? Ah, teve outra gente que falou Eric, não vai ter desfile, então para com esse negócio e tal Poxa, mas calma aí Eu tô aqui pra responder essa pergunta Vai ter desfile aqui na minha cidade? Esse vídeo aqui é mais pra quem mora aqui na minha cidade E caso você goste dos meus vídeos Caso você tenha visto meus vídeos de desfile É importante que você pegue atenção nesse vídeo aqui Que eu vou explicar melhor aqui Enfim, vai sim ter desfile Só que das escolas, não Por conta da pandemia e tal E já não tá estudando Imagina desfilar, entendeu? Então por conta disso Não ia ter o desfile realmente Porém, existe a 7 Culture E a 7 Culture já começou os ensaios Aqui, quem mora em Tureçu, né? Porque a Tureçu é uma cidade pequena Tá longe, mas consegue escutar o som dos tambores Da galera ensaiando Então eu acordo às vezes de manhã E tô escutando às vezes o som dos tambores Ou de tarde Então tá tendo sim os ensaios E sim, vai ter desfile Porém, eu acho que vai ser só da 7 Culture, entendeu? Mas qualquer informação nova Eu vou trazer o vídeo aqui pro canal Mas se for só a 7 Culture Eu vou gravar só o vídeo da 7 Culture E o destaque vai ser só dela, entendeu? Então basicamente seria a única coisa que eu poderia dizer E assim, eu quero explicar outra coisa também Muita gente sabe que eu tenho um canal secundário Nesse canal secundário Eu tenho passado semana esse postar, entendeu? E o certo seria eu postar os vídeos que não tem nada a ver com cultura pop Com anime, essas coisas Era pra me postar lá Só que eu tô postando aqui nesse canal principal Porque eu tô com o projeto de crescer esse canal E eu já tô com 650 inscritos E eu tava com 500 e pouco Então tá crescendo rápido, entendeu? Então eu tô tentando chegar logo aos meus inscritos Então como eu sei que vai dar muita view Como eu sei que vai vir muita gente se inscrever no canal Por conta do desfile, eu vou postar aqui Entendeu? Não lá no canal secundário Eu vou postar aqui Pra poder o canal crescer E quando enfim eu bato essa meta Aí os outros desfiles Eu não sei se eu vou gravar Porque eu não tô mais morando aqui em Toriaçu Então caso aconteça de eu gravar o desfile Talvez no ano que vem Entendeu? E se eu já tiver batido os meus inscritos Eu vou postar os vídeos lá no canal secundário Entendeu? Então lá no canal secundário Caso você queira dar uma olhada Eu posto lá vídeos bem aleatórios Bem especificados São vídeos que eu acho que não faz mais sentido Postar nesse canal Que eu já especifiquei ele Pro nicho de cultura pop E eu tô filmando mais vídeos de anime aqui Entendeu? Então basicamente seria Esse vídeo Vai ter desfile Mas eu acho que é apenas da 7 Cultura E caso for mais informações Eu faço um vídeo novo Entendeu? Então Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se você quer ir aqui de paraquedas E tal Mas se interessou pelo assunto Comenta aqui embaixo Caso você tenha alguma informação E tal Queira falar Ou Alguma ideia de vídeo Você pode comentar aí Vamos debater aí Legal aí Sobre alguns assuntos Se vocês quiserem Então basicamente seria isso Obrigado por tudo E até a próxima